Ah lá, Bebê-Aranha, a Barbie tá olhando os tubarão, velho. Ah, papai, ela tá com o bumbum virado pra cá. Eita, cacilda, o que a gente vai fazer, filho? A gente vai ter que arrumar alguma forma, derrubar ela pros tubarões ou tentar salvar ela das feras. Não, papai, ela tá de perto dos tubarões. Você vai escolher dar um tapão ou puxar ela. Tive uma ideia, Bebê-Aranha. A Barbie é só uma boneca. Se eu empurrar ela, ela não vai morrer. Porque ela é uma boneca, tá ok? Barbie, sua burra. Você tá na beirinha e vai tomar chute na bunda. Aí sai, Bebê-Aranha. Toma! Que isso? Ah, tá. Vou ter que salvar ela. Barbie! Vem aqui, Barbie, segura na minha teia, segura na minha teia. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem cá, vai. Vem cá, vai. Puxei ela. Yeah. Aqui é o barão, rapaz. Aqui é o barão, rapaz. Papai, melhor tática. Vem cá, ba. Ah, eu também te amo. Agora nós vamos ter uma família feliz. É, mas papai é muito emo, tática é muito boa. Ele coloca em perigo e salva do perigo. Exatamente. Agora ela vai achar que eu sou o herói dela. Ela saiu correndo Peraí, tem um relâmpago macuinha ali Ela tem um carro macuinha Olha só o meu carro maravilhoso Ah, pera, eu não tô conseguindo Oxi O que ela tá fazendo com esse... Olha só esse meu carro Tão lindo Eu amo ele Por ele eu faço tudo Filho, 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 filho A gente vai ter que tentar roubar esse carro dessa maluca, cara Não, eu tô saindo Pega a moto, pega a moto, vou atrás Vou dar uma voltinha com o meu carro Babi, a gente vai te pegar, sua perua Babi, volta aqui Eu ouvi alguma coisa Volta aqui, Babi, volta aqui Esse macuinha é nosso Volta aqui, sua doida Babi, para o carro agora Ih, papai, tá fingindo bebê Tá fingindo bebê Pai, a gente tinha acabado de se ver Filho, acho que ela tem aquela parada Alzheimer Alzheimer É TDAH, TDAH É, TFC Posso ajudar vocês em alguma coisa? Ih, papai Não, então eu vou embora Calma aí, Babi Calma aí, calma aí Eu queria te mostrar minha XJ6 A minha ninja Minha nova moto Eu adoro moto Deixa eu dar uma olhadinha nela Filho, distrai ela que eu vou roubar o relâmpago Olha só, Babi Que linda Ei, eu fui aqui para o meu carro Meu carro, garoto Perdeu, Babi Toma, vai, filho Entra aí, filhão Entra aí Calma, tô tranquila Eu vou explodir seu próprio carro Pera, 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 pera só Deixa eu ver se eu entendi Foi você que me jogou para os tubarões? Ah, papai Então, Babi Acabou que não teve jeito, né? Quer saber? Eu vou roubar o carro de vocês dois Não Bebê-aranha Babi, a gente perdeu o relâmpago Macuinha Agora a gente vai ter que se unir contra o Bebê-aranha Para pegar o carro dele Ah, tá bom Me ajuda Mas você não vai tentar me roubar o meu carro de mim, né? Lógico Eu vou explodir Eu quero explodir Mas eu vou ficar sem carro Ô, Babi Você tem noção de que Quando um homem e uma mulher se unem Significa O quê? Que eles são namorados Ai, meu Deus Meu carro Homem-herói Eu preciso da sua ajuda Você precisa educar melhor Esse seu filho me roubar o meu carro Relaxa, novinha Que eu sou super-herói, tá ligado? E eu vou salvar o dia Igual eu sempre faço Então vamos Eu preciso do meu carro de volta Tá, a gente só tem que tomar cuidado Porque aquele bebê é uma peixe A gente vai ter que armar um plano É, menor Agora eu tenho um carro novo Né, McQueen Vou te colocar um monte de gasolina aditivada Vou trocar seus pneus Vou te colocar um monte de gatinhas Na sua mão Quer dizer, no seu capô Vamos diretamente fazer a festa Enganei pro papai E aquela Barbie boneca feia Barbi, barbi, barbi A gente tá aqui Olha ali, olha ali Eu sou doente verde Estou testando minha nova trust Espero que ninguém me derrube Tem que derrubar ele pra gente falar Nossa, se a gente derrubar ele vai ficar bolado Melhor não, né? Melhor não, melhor não Eu preciso do meu carro Não teve jeito Homem-aranha, você me paga Eu vou acabar com a sua namorada Não, doente verde Seu machista Toma Olha só, olha só Eu sou gênero neutre Olha só Doente verde Eu preciso da sorte Porque o meu filho ficou louco Você tá achando que eu tenho cara de tia da escola Pra cuidar do seu filho? Sai daqui, maluco Vou arrumar uma nova trust Volta aqui, doente verde Doente verde Eu vou te dar abóbora Uma abóbora? Ela vai ter vários buracos Igual essa daqui? Claro Você adora abóboras E é a sua comida favorita Então se você me ajudar nessa tarefa Eu te dou um monte de abóbora Meu pai tem plantação, tá ligado? Ah, adoro E você Barbie? Vai me dar o que? Eu vou te dar uns parabéns Adoro parabéns de mulheres Olha só Melhor não Melhor não Tu tá achando que essa Barbie aqui é uma perua qualquer, cara? Olha só Olha só Eu vou lá assustar seu filho Pra dar tudo certo na sua vida Pra te ajudar, minha aranha Nem te expliquei ainda o que eu preciso Ah, mas eu falei Cara, o que você quer que eu faça? Olha só Eu quero que você chegue no Bebê-Aranha E dê um susto nele Porque a pressão dele é baixa Ele desmaia quando te vê Doente Para de fazer vilanismo na minha frente, cara Você tem que ensinar Você tem que ensinar ele Que não pode roubar carro de Barbies, entendeu? Nem de ninguém, né? É, não sei Tem que falar de Barbie Eu vou lá então Eu vou lá então, briga de casal Não tô aqui pra resolver Mas antes disso eu quero um brinde O brinde é de dar um soco Ai Eu vou me vingar, doente verde Às vezes a gente tem que fazer pacto com os vilões, né Barbie? Não tem jeito Sim, não tem jeito Olha, meu carro linda Ninguém vai parar a minha vontade de vencer a vida E roubar as coisas dos outros Caros Ah, nananã Garoto Tudo bem com você? Ai, duende O que você está fazendo aqui? Eu vim aqui pra te mostrar uma coisa duendística Olha só Eu posso fazer um plano e um acordo com você? Ai, duende Claro que você pode fazer um acordo. O que que é? O seu pai mandou eu te trollar. Ih, te assustar pra poder devolver o carro. Mas eu acho que... Ai, não! Ai, toma, Dwayne. Toma, 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 toma. Calma, calma. Eu quero te ajudar, garoto. Quer saber? Eu vou te dar um susto e você vai morrer do coração. Pronto, ficou caído. Agora é só devolver essa rabinaca pro aranha. Pronto. Ah, me ver a aranha, não! Ah, pronto. Fugir dele agora eu vou levar para o Homem-Aranha. Não, relaxa, Barbie. Relaxa, tá muito... Calma aí, é só esperar agora. Confia no taco do duende. Ele é bom. Ele vai comer se a criança. É, mas ele é um vilão. Eu não sei se ele... Ah, meu Deus do céu! Eu vou pegar o carro! Glória, Glória! Homem-Aranha, se aqueceu o carro, viu? Cara, olha só, Duende Verde. Tudo bem que tu é um vilão, cara. Mas até que você tem palavra, viu? Mas cadê o meu filho? Ele tá bem, né? Você só deu um susto nele. Meu Deus, eu assinei lá na escola. Agora, como eu sou boa e cumpri minha palavra, eu quero que você cumpra a sua palavra. Não vai me aranhar, aranhar. Claro que não. Só um minuto. Deixa eu pegar as abóboras aqui. Tá no bolso da Barbie. Chega aqui, Barbie. Tô indo. Olha só. Pega o carro e vaza. Pega o carro e vaza. Vou pegar aqui. Aqui. Tá no porta-luvas ali. Tá no porta-luvas. Tá pegando. Pera aí. Pera aí. Cadê o... Tchau! Toma essa, Duende! Yes! Mais um dia salvo pela família do Spider! E aí, Jason! I got all this potential, it's deep inside of me. But they hate when you're successful, cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things. And they just want you to settle and do the right thing. So get a good job. Don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do. And when you're making money...